Fala Nação Carvoeira, o campeonato vai acabar antes. Mas calma, não foi cancelado nenhum jogo não, é que a CBF antecipou a última partida do Tigre que seria domingo, para sábado no Majestoso, e esse campeonato não pode mesmo acabar sem o Tigre quebrar esse tabu de uma vez por todas. Pois é, o time que mais orgulhou Santa Catarina na história e que muitas vezes fez frente aos gigantes do futebol brasileiro, com grandes times e grandes vitórias. Agora amarga um incômodo retrospecto. E é melhor você já ir dando um like aí, se inscrevendo no canal para ficar por dentro dessa e de outras curiosidades além das renovações no elenco tricolor. A novidade fora dos gramados, fica por conta do pacotão de jogadores que o Tigre deverá anunciar. Os goleiros Gustavo e Alisson, os zagueiros Rodrigo, Rayan e Zé Marcos, o lateral Helder, os volantes Léo Costa e Serrato, e os meias Felipe Matheus e Italo Melo. Esses 10 jogadores irão revolvar contrato com o Tigre. O volante Léo Costa deve assinar o vínculo, ainda nesta terça-feira. Esses atletas se juntarão ao lateral Marcelo Hermes e ao volante Arilson, já com vínculo renovado. O lateral Claudinho, já tem contrato até o final de 2023. E quanto a pedra no sapato? Grêmio? Não. Cruzeiro? Não. Flamengo? Também não. Bem, vamos aos fatos. O calcanhar de Aquiles dessa vez, apesar de ser um bom time e estar em uma crescente nos últimos anos, nem se compara com esses gigantes do futebol nacional. Pois é, o tombense tem sido um adversário indigesto pro Tigre desde 2020 no primeiro encontro na Série C. O Criciúma na ocasião viajou para Tombos, em Minas Gerais, e com o perdão do trocadilho, a partir daí foram três Tombos. É verdade que não foram tantos jogos assim, mas nas três ocasiões, os mineiros venceram por 1 a 0. Dois jogos na Série C daquele ano e um jogo esse ano em Minas Gerais. Agora, o Tigre quer de vez acabar com esse jejum, e pra isso terá força quase máxima no próximo jogo. Apenas o jogador Rayan, com o terceiro cartão amarelo, não jogará sábado. E agora torcedor? Será que o Tigre quebra esse tabu de vez e se garante na Copa do Brasil? Deixe aí nos comentários a sua opinião. E lembre-se de se inscrever no canal pra não perder nada da reta final da Série B, aqui no melhor canal de notícias do Tigre no YouTube, o Diário do Tigre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho